Quanto mais atrasa, é a federação que é prejudicada. O atual indexador da dívida, ele é inconcebível para as unidades federadas. Ele é insustentável para o Brasil. Então, é fundamental, com o acordo necessário, nós votemos na próxima volta. A data de 31 de janeiro é uma data limite. E é a data que tem a união para se preparar e tem os estados para se programarem também em relação aos problemas que tem tido com o indexador da dívida.